Esse momento aqui é um momento importantíssimo para mim, porque me faz lembrar de onde eu saí, onde cheguei, e o quanto eu tenho que agradecer essa instituição. E eu tenho certeza que não só eu. Meu primo, na época, fazia engenharia, e aí sugeriu que eu viesse fazer prova na escola técnica. E aí eu vim fazer prova aí, consegui passar, e minha turma foi a primeira turma de eletrotécnica do Estado. Quando eu entrei aqui, existia internato, porque eu não tinha condições nenhuma de me manter. A gente recebia uniforme, material escolar, tudo. E chegou um determinado momento que acabou. A minha avó estava em Governador Valadares nessa época. Aí eu fui para lá. E naquele desespero que eu arrumei minhas coisas e fui para lá, eu acabei levando um livro da biblioteca. Aí, por acaso, minha avó veio à Vitória, pedi a ela que entregasse o livro. Quando ela chegou ali na portaria, ela falou o meu nome. Por coincidência, estava passando um colega meu. Aí eu tinha mandado uma cartinha também. Foi uma carta dolorida para mim, muito dolorida. Sei que no final conseguiram ler a minha carta. Terminou a aula, não tiveram mais aula naquele dia, e conseguiram mandar me buscar. Era um jeitinho de pagar uma república para mim. Terminei o segundo ano, depois o terceiro. Fui trabalhar e estou eu aqui agora falando isso para vocês. É claro que muitas vidas iam se perder por não ter uma oportunidade, por ter essa coisa maravilhosa que é o IFES. E aí eu fui trabalhar na Vale do Rio Doce. Tinha um mês mais ou menos que eu estava lá. Aí me convidaram para vir dar aula aqui. Aí eu achei que era um ambiente melhor, que era o que eu queria mesmo. E aí eu vim para cá, para dar aula. Isso em 1971. Fiquei sete como aluno e 51 como professor. Na Vale, em termos materiais, eu estava muito melhor. Mas existia um negócio chamado amor, né? Foi o local que me transformou e quis dar a minha contribuição na instituição que me permitiu ser alguém na vida.